Os temas, no fundo, alguns são novos, realmente simpósios que vamos ter, mas outros são temas que sempre são, por exemplo, o câncer é um tema que é sempre recente. Mas eu penso que neste momento, depois de termos tido dois anos de pandemia, acho que estamos todos muito ofegantes, ver-se de novo, temos contactos, estarmos uns com os outros. Eu acho que é isso fundamentalmente, aquilo de diferente em relação às anteriores. Enquanto as outras eram uma coisa normal, esta não, esta já é o voltar da página, o virar a página. E eu acho que isso, acho que nos vemos todos entre nós, uma certa ligação. Até eu tenho que estar destas jornadas, assim, um bocadinho com certa ansiedade, coisa que eu não sou nada ansiosa, mas que, porquê? Porque à espera de, sei lá, de reunirmos novamente, estamos juntos, eu acho que isso é super importante. O balanço que eu acho, eu acho que é muito positivo. Logo desde o início das inscrições, nós até, logo de início, tivemos imensas inscrições, tivemos, estava com medo de dizer, tem que parar, porque nós antigamente não dizíamos, era sempre mais um, cabia, agora as coisas não são bem assim. Temos determinado tempo, espaços e números e não queremos estar a ultrapassá-los. Penso que nenhum de nós, neste momento, se sente bem se estivermos com salas muito cheias. E, portanto, nós estamos a manter sempre as salas cheias. Uma coisa que eu me dá a dar muito gozo, pronto, ter um público muito jovem, que é muito bom. Portanto, estamos a, realmente, a ver que estamos a chegar aos jovens e que é importante para eles também. E, como conhecendo-me e eles a mim, sabem que eu sou extremamente prática naquilo que faço e quero que seja a mensagem que vá prática para o dia-a-dia, que é o que eles precisam. Porque o resto, como eu digo, o resto está nos livros. Nós temos é que fazer com que as coisas cheguem, que se fale de qualquer patologia, de modo em que haja algo que a pessoa leve depois para casa, neste caso, que leve para as clínicas e que chegue na segunda-feira aos seus centros de saúde ou assim e dize, ok, eu vi isto, já sei tratar mesmo, vi o que as doutoras me disseram e que falaram naquele simpósio, naquele... e pronto, eu acho que isso é que é o importante. E a grande mensagem é o pouco que se aqui tenha aprendido, que tenha, que o ponham em prática. E aí já é ótimo. Acho que já fizemos muito. Damos sempre, tipo, um inquérito para as pessoas, para os colegas escreverem o que é que gostariam. Daqueles temas são umas cruzinhas que eu falo, começo a falar hoje, que é para amanhã, para termos a caixa um bocadinho cheia, para começarem a falar disso, os temas que eles também gostam. Porque, óbvio, nós com tantos anos, depois às vezes já não sabemos o que é que vemos, mais ou menos, depois vemos, mais ou menos, aquilo que eles nos referenciam, como é que referenciam, o que é que querem. E há temas que são sempre, portanto, são velhos, são novos, são sempre, porque eles são intemporais. Infelizmente, patologia oncológica há sempre, inflamatória. Há sempre, quer dizer, aí não podemos. Podemos é fazer com que ela nos chegue mais rápido ou que eles a possam tratar também. Portanto, virem-nos aqueles casos, realmente os casos mais especiais e os outros que eles já os sabem que se sentem confortáveis para os tratar. Obrigado. 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 Obrigado.